Uma ótima tarde pra você, o SBT e você está no ar mais um dia, graças a Deus, obrigada pela sua companhia, um beijo grande pra toda a sua família, comecinho de semana, todo mundo aí, né, começando a trabalhar, pegar o pique de verdade, mas vamos lá, vamos lá que tem muita gente correndo atrás, não é? E a gente tem que aproveitar todos os nossos dias. Bora começar mais um SBT e você! Origami! Você sabe o que são essas lindas dobraduras em papel? Vamos aprender a fazer uma hoje no SBT e você! Vamos conferir também uma corrida de aviãozinho de papel. Além disso, falar sobre reciclagem que você pode fazer na sua casa. E hoje, como é terça, tem de Andor nelas, com a Praça do Povo é Nossa! Vem com a gente! Ê, que delícia! Você viu quanta coisa bacana que você pode fazer aí na sua casa, que você pode fazer pra se divertir também? Acima de tudo, vamos nos conscientizar, né? Cuidar do nosso mundão. Vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap também? Pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região? Olha lá! Primeiro prêmio, você vai concorrer a um Mob Easy. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, um HB20 Unique. E no quarto e grande prêmio, tem uma Hilux Cabine Dupla pra você. Ó, concorra, hein? Tem os giros da sorte ainda, com 10 prêmios de R$ 1.500,00 pra você. E o sorteio acontece domingo, dia 14, aqui no SBT Interior. O certificado de contribuição é baratinho, custa R$ 10,00. E a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, tá bom? Bom, nosso primeiro assunto de hoje são os origamis. Você aí de casa sabe o que é um origami? Às vezes você não tá lembrando do nome, mas eu tenho certeza que você já viu em algum lugar. Vamos conversar com quem entende realmente do assunto, que é a especialista em origami, a Renata Mayumi. Tudo bom, Renata? Seja muito bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada. A Renata trouxe aqui, gente, essa bancada maravilhosa de origamis, que eu fiquei encantada. E assim, não consigo pensar em como começa a fazer uma dessas... Como é que eu posso chamar? Uma dessas artes aqui, né? É uma arte. Fala pra mim, Renata, o que é o origami pra quem tá em casa e não sabe? O origami, na verdade, é uma arte de dobrar o papel. Tá. A arte de dobrar mesmo. Tanto o nome já diz. Origami. Ori vem do verbo oru, que é dobrar em japonês. E gami de kami, que é o papel. Então, uma arte japonesa. Isso. A gente pode dizer assim. E você aprendeu a fazer origami quanto tempo faz? Eu sempre soube, desde criança. Ah, desde a infância eu já dobrava alguma coisa, né? Mas aí, na verdade, dobrar, dobrar de verdade mesmo na época da faculdade. Entendi. E tem um papel especial pra origami ou eu posso pegar qualquer papel? Posso pegar uma folha de jornal e fazer um origami? Pode. Posso? Pode. Olha que legal. Isso que é o reaproveitamento das coisas, né? Isso. Me fala uma coisa, você aí de casa, você não casaria com um buquê desse aqui? Casaria, né? Eu casaria fácil. Tem noiva que casa com um buquê de origami? Tem. Bastante. 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 Gente, isso aqui, olha, se você não tá conseguindo ver em casa, é papel, tá? Deixa eu te mostrar esse outro lado aqui, ó. É papel que a Renata fez. Que maravilha. Quanto tempo demora pra fazer um buquê desse? Ah, umas três horas e pegar direto. Três horas, gente. Imagina, se fosse eu, uns três dias, né? Uns três meses, talvez, né? Vamos ver. Depois você vai me ensinar a fazer um origami, combinado? Combinado. Que eu quero tentar. Deixa eu mostrar esse aqui também. Gente, olha que coisa mais linda. Isso aqui, você me falou que pode ser feito de qualquer tamanho? Pode. Tá. Pode ser feito de qualquer tamanho. Olha que amorzinho, gente. Que coisa mais graciosa. Tudo isso que eu tô te mostrando é papel, tá? É papel. Depois eu vou te mostrar que tem também origami em tecido, não é isso? Isso. E me fala uma coisa, você faz esse origami por quê? Você trabalha com origami ou você começou com simplesmente um hobby? Na época da faculdade eu fiz pra complementar a renda de casa, né? E aí depois eu parei e fiquei um tempo com origami só como um hobby, pra enfeitar a festa de aniversário dos meus filhos, pra presentear. E aí de um ano pra cá eu voltei a fazer o origami de forma profissional mesmo. Entendi. Olha isso. E você que inventa cada coisinha dessa ou existe uma técnica? A técnica da minoca, a técnica da flor, como é que é? Não, na verdade esses origamis foram criados por outros origamistas já, né? Origamistas que criam mesmo origami. E a gente tem origamistas, assim, de peso aqui no estado de São Paulo, no Brasil mesmo. Isso, bastante. E tem, então quer dizer que tem os criadores de origamis? É. Inclusive a pessoa que criou essa cobrinha aqui, ele fez a faculdade comigo também. Você criou algum já? Não. Não, você vai só nos modelinhos que já existem. Gente, olha isso. Que coisa mais fofa do mundo. Nossa, tem que saber muito. Deixa eu mostrar esse moranguinho aqui, ó. Porque eu vou te mostrar onde foi parar esse moranguinho depois. Olha. Não, é demais. Parabéns, viu? Obrigada. É sensacional. Sensacional. Depois eu quero só ver. Olha a foto do moranguinho aí no ar, gente. Que gracinha. Dá uma olhada. Você põe o moranguinho na plantinha aí, ó. Pronto. Que amor, que amor. Aqui você fez até marcador de livro também, né? Isso. Deixa eu ver. Aqui com o cachorrinho, ó. Com o laminha. Olha que gracinha, gente. É mais do que uma arte. Existe campeonato de origami? Nossa, eu não sei. Você não sabe, mas deve existir, né? Eu acredito que sim. Ah, deve existir. Tem campeonato de tudo hoje em dia, né? Não tem jeito. Olha, olha aqui, olha aqui. Oh, meu Deus do céu. Antes de chamar a matéria, eu quero só mostrar essa carteira aqui, ó. Renata, esse aqui é tecido? É tecido. Ele é feito com uma técnica específica, onde você tem que engomar esse tecido pra depois poder dobrar ele, né? Trabalhar em cima dele. Aqui só tem tecido? Só tecido. Esse, na verdade, eu ganhei de uma amiga minha, a Chami. E ela que faz esse trabalho. Gente, só tecido, ó. Só tecido dobrado, como você tá vendo. Então é um origami de tecido. Show, show. E depois, então, você vai me ensinar a fazer o tisuru. O tisuru, isso. Que é esse daqui? Isso. Tem outro aqui? Não. Deixa eu ver. Aqui tem esse tisuru aqui, ó. Isso. Esse aqui é o tisuru, que a gente vai ensinar você aí de casa a fazer depois. Olha que gracinha, gente. Bonitinho, né? E falando de papel, 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 né? Uma escola aqui de São José do Rio Preto faz uso do origami pra desenvolvimento de várias habilidades dos alunos. A nossa equipe foi até lá e sabe o que que teve? Uma competição, uma corrida de aviãozinho de papel. Olha só, essa criança deve ter adorado essa competição, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada. Origami é a arte feita com papel dobrado. É um artesanato popular no Japão que se espalhou no mundo todo. Essa escola em Rio Preto ensina as técnicas nas aulas de artes. Ele, além de relaxamento, né? Ele traz também a parte de motora que a criança consegue estar desenvolvendo. Qualquer um consegue fazer origami? Qualquer um consegue. Só que tem que ter muita paciência. Qual que é o origami mais fácil de fazer que qualquer um de casa pode fazer? Um avião. Então, bora lá aprender a fazer um avião de papel de responsa. Primeiro passo, você tem que pegar uma folha retangular e dobrar ao meio. Abre ela novamente e dobra a primeira parte dela, formando um triângulo. Uma outra parte, formando um outro triângulo. Vira. Dobra ela ao meio. Nessa parte da folha, você vai dobrar até na primeira marca. Vira. Dobra novamente. Aí vem aqui. Novamente, sempre em linha reta, alinhando na folha. Do outro lado, do outro lado, a mesma coisa. Aí você vai pegar, abrir o avião e pronto. Ele já está pronto, ele já está pronto, seu avião para brincar. Bom, depois de aprender a fazer o avião de papel, agora resta a dúvida. Quem daqui vai fazer o avião que vai mais longe? Na quadra, onde tem bastante espaço, foram todos os 10 corajosos que aceitaram a competir para ver qual desses aviõezinhos vai voar mais longe. Galera, todo mundo atrás da linha. Vamos começar então. Está todo mundo preparado? Então vamos lá. 3, 2, 1, vai! Foi avião para tudo quanto é lado. E não é que voaram bem mesmo? E agora eu estou aqui com o terceiro lugar. Nicole, qual é a sensação de ter ganhado em terceiro lugar? Olha, a sensação é sensacional, é muito legal ter participado. Ah cara, realmente é muito bom. Eu uso a prática de fazer avião para divertir mesmo, para relaxar. Faz tempo que você faz avião? Cara, desde que eu me tendo por gente. É um hobby que eu tenho desde pequeno e eu gosto. Qual foi o segredo para fazer o grande avião ganhador? Então, o segredo foi calcular a força do arremesso e arremessar com o coração. Bom, já que me falaram que o segredo é a prática, eu vou praticar aqui um pouquinho. Vamos ver se eu ganho a próxima. Ê Daniel, Daniel, aproveitou para brincar com os aviõezinhos. Vocês viram com uma competição importantíssima, né? Que vai para o livro dos recordes feita aqui em São José do Rio Preto. Eu não sei fazer aviãozinho, gente. Ai, eu não sei como eu fui mãe nessa vida, porque eu não sei fazer quase nada. Vou conversar agora com o Lúcio Gonçalves, que é mestre em Química Ambiental. Tudo bom, Lúcio? Tudo bem. Você tem habilidade para fazer cefariu, origami, você acha? Não, nem um pouco. Difícil, né? Não dá. Precisa ter muito treino, porque olha, o negócio ali é complicado. Concentração, né? Eu não sabia que ia tão longe esse trabalho, viu? Porque eu não pensava mais do que aviãozinho. Não pensava mais. Lúcio, a gente tem um bate-papo sobre reciclagem, sobre conscientização, né? Porque todo mundo fala tanto disso, fala que o planeta está perdido, fala que a gente tem que cuidar e fala, fala, fala. Mas na prática, muitas pessoas se esquecem disso, né? O que você acha, a tua opinião, que trabalha com isso? As pessoas estão mais conscientes. E o que a gente pode fazer no dia a dia para realmente cada um fazer sua parte e conseguir fazer uma reciclagem um pouco maior? Bom, o que eu vejo, assim, trabalhando com o meio ambiente há quase 10 anos, com a ciência das pessoas, isso já está consolidado. Que bom. Conhecer que lata, papel, pet precisa ser destinado, isso já está consolidado. Mas, assim, ainda é muito sutil, na prática, a população falar a mesma língua do poder público que gerencia o resíduo, né? Então, assim, as pequenas atitudes, que é, por exemplo, o óleo de cozinha, você reutilizar aquela embalagem do amaciante, você segregar ali e levar no ponto de coleta que hoje existe, você usar a mesma embalagem de coleta de pilha, por exemplo, que você tem que, hoje, por lei, você teria que levar em quem te vendeu e assim sucessivamente, né? Então, são essas pequenas atitudes, você selecionar em casa, na própria sacolinha de plástico de mercado mesmo, já que hoje a maioria é apartamento, a verticalização, você não tem área útil para ficar segregando isso em casa. Mas, de maneira prática, era você usar a própria sacolinha de mercado, que acho que todo mundo tem em casa, né? E separar a garrafa de plástico, de água, as latas, o vidro, e aí, se você tem lá de efetivo, é uma lixeira comum que misture tudo, muito provavelmente alguém de cooperativa, um catador, vai passar ali, sondando aquele material e vai dar uma predestinação, vamos dizer assim, depois vem a coleta seletiva, né? Existe algum material que você possa me dizer que é o que mais causa impacto negativo, que mais polui? É a garrafa, é o vidro, o que que é? Depois a gente vai falar do tempo de decomposição, né? Sim, sim. Mas o que que a gente pode cuidar mais? Se a gente olhar só para o tempo de vida, de decomposição desses materiais, logicamente aqueles que demoram mais para se degradar, eles tendem a acumular muito mais. Aqui em Rio Preto, na nossa realidade, a gente não é costeiro, né? A região costeira normalmente sofre muito mais isso, porque vai parar rapidamente no oceano, né? Então, assim, é variável. Hoje, se a gente imaginar, por exemplo, que a latinha quase 100% é coletado, ela não seria um vilão. Tá. A latinha em si. O Brasil hoje coleta, recicla quase 100%. Eu diria que o principal vilão do padrão de consumo que a gente observa, e o padrão de destinação que a gente observa, seria os plásticos, né? Os plásticos, em geral. Principalmente o PET, né? Tá. Entendeu? Esse seria o principal vilão, né? E aí não tem muito o que fazer, né? Porque tem como destinar, mas na hora de comprar, a gente não tem muita opção, né? Existem alguns refrigerantes, alguns sucos que vêm em vidro, mas também está ali o vidro, né? Não tem jeito. Teria que... Primeiro a consciência de consumo inteligente. Então, se você pudesse optar pela lata, o pior que seja, pudesse optar pelo vidro, sem dúvida o resíduo seria melhor do que o plástico. Já é uma boa dica. Entendeu? Mas normalmente, quando se faz aquela conta entre volume e o recipiente, a população de maneira geral tem de optar pelo PET. Pelo PET, porque vem mais, tá? Aquela coisa toda. No outro bloco, a gente vai falar sobre o tempo que as coisas demoram para se decompor aí no nosso meio ambiente. Ó, a gente vai ficar assustado, viu? Com tudo isso. Vamos para o rápido intervalo, eu volto já, já que ainda hoje eu vou fazer origami. Já tô de volta, meio dia e 41. E pra quem sempre pergunta das minhas roupas, do meu look, né? Eu quero te mostrar que hoje eu tô com esse vestido lindo da Amaliz. Olha só, super feminino, delicado, tem bolsinho. Olha que show, gente! E você encontra a Amaliz no Shopping Iguatemi, no Rio Preto Shopping e também no Praça Shopping. É só você acessar, arroba Amaliz, oficial, é o Insta da loja. Hoje você vai ficar sabendo todos os looks lá, ou então vai no meu também, que eu sempre posto lá pra você, tá bom? Adoro! Jô, um beijo pra você! E ó, gente, dia 12 e 13, nós vamos comemorar juntos o Dia das Crianças. É lógico, né? Tem que comemorar mesmo. A gente vai... Todo mundo vai lá pra Olímpia, dá uma olhada. SBT Interior e Enjoy apresentam Festival da Criança e Micaré Kids, em Olímpia. Serão dois dias de evento na cidade mais visitada da região. Dia 12, diversas atrações na Praça Matriz e show com Jean Paulo. A praça tem que ser feliz, peraí. No dia 13, a inédita Micaré Kids. Um trio elétrico que vai alegrar toda a cidade. Shows com Rafa Gomes. Nessa estrada. E Nicolas Torres. Evento totalmente gratuito. Todas as informações no sbtinterior.com. Dois dias de diversão pra toda a família. Não perca a realização. SBT Interior. Enjoy Olímpia Park Resort e Prefeitura da Estância Turística de Olímpia. Viu só que máximo, gente? Eu espero você, a sua família, a criançada. Pode chamar os vizinhos, todo mundo, porque é sucesso em toda a nossa região, tá bom? Evento totalmente gratuito, dias 12 e 13 em Olímpia. Você não vai perder, né? A gente vai se ver por lá, tá bom? E ó, continuando o nosso programa aqui, a gente tá falando de papel, de reciclagem e tudo mais, né? E às vezes eu vou imprimir alguma coisa, eu penso 10 vezes antes de imprimir. Porque eu tenho dó de gastar papel, gente. Eu fico pensando, por quê? Preciso imprimir mesmo? Será que eu não posso copiar a mão num bloquinho pequenininho? Economizar? Sei lá. E agora a gente descobriu o seguinte, que a gente pode pegar todos esses papéis aí, que a gente não utiliza mais, e fazer uma reciclagem na nossa casa. Não precisa ser uma grande empresa, não, pra reciclar, viu? É até gostoso de fazer. Vamos ensinar pra você agora. Vamos aprender a fazer um papel reciclado em casa. Anote aí os materiais. Você vai precisar de papel picado, quadro com tela, um recipiente grande com água e um liquidificador. Vamos lá. Pique o papel e deixe de molho na água durante um dia inteiro. Após as 24 horas, bata o papel no liquidificador. Em seguida, jogue a mistura do liquidificador em um recipiente com água. Faça esse processo aí da pescaria. Deixe escorrer a água e coloque pra secar por aproximadamente 8 horas. Olha só como é fácil, gente. Se você entrar na internet, você vai ver que tem gente que faz isso aí em grande escala, em banheirinhas mesmo, assim, com essa massa pra salvar mais papel ainda. A gente conseguiu fazer aqui e mostrar pra você. Se tiver qualquer dúvida, manda no nosso Facebook, ó. Quero só te mostrar que a gente fez com folhas assim, ó. Folhas de revista, tá? As folhas que a gente picou eram folhas de revistas que a gente não usa mais. E olha como é que ficou o nosso papel reciclado aqui. Que gracinha, gente. Isso aqui foi obra da nossa produtora, Bárbara. Bárbara, um beijo pra você. Olha. Show, não é? O papel fica bem legal. Ele fica grossinho, mas ele fica bonito. Dá pra fazer um artesanato, dá pra fazer aí pras crianças rabiscarem, ó. E até pra fazer junto, né? E eu achei sensacional. O que você achou disso tudo, Lúcio? Gostou do nosso bloquinho? Ficou bacana. Bom, né? Se todo mundo fizesse isso, ia ajudar bastante. É didático também, né? Pra as crianças, sim. Bom, bom. E quem que não tem uma revista velha em casa, um jornal que joga fora, é melhor a gente reutilizar do que ficar aí criando mais lixo. Agora, vamos conhecer o tempo que as coisas demoram pra se decompor no nosso ambiente. Vamos começar. Decomposição de restos orgânicos. Restos orgânicos, pra quem não sabe, Lúcio, é o quê? Resto de comida? Restos de comida, de maneira geral. Frutas, verduras, esses materiais, assim, podem ser muito bem aproveitados pra você fazer a compostagem na sua casa e ter um belo vaso, né? Nutrido. Então, assim, é muito comum. Até uma curiosidade, na casa dos meus pais, existe uma alcerola que tem a idade da casa e, desde o início, ela tem tudo que é resto de alimento que pode ser colocado ali no canteirinho, ela é introduzida lá, essa compostagem lá. As plantinhas gostam, né? Sim, sim. Agora, se eu jogar no lixo comum, ela vai demorar? De dois a doze meses, porque é biodegradável, né? Neste caso aqui. Então, é um tipo de resíduo, assim, que não é legal pôr no lixo, né? Porque você aumenta o volume, mas, de maneira geral, é de baixo risco. Dissolve logo, mas é o que cria o fedosão, né? Sim, sim. É, tem que lembrar disso. Vamos lá pro próximo, o papel, como a gente tá falando aí. Peguei o papel, joguei no lixo comum. No lixo comum, sem segregar. Olha que dó, né? E o papel, ele demora de três a seis meses, assim, no ambiente natural, né? E é um dos materiais que mais podem ser empregados em outras atividades, né? O papel é fácil, como mostrou a matéria, você conseguir usar ele em casa, as escolas usarem em casa. Posso fazer um origami. Sim, sim, sim. Posso reciclar, como a gente fez, o bloquinho. Sim, você pode fazer diversas coisas, né? Inclusive, com vários tipos de papel que você tem hoje em dia, né? Usar o verso do papel. E é uma coisa interessante, porque o papel dos resíduos, hoje em dia, é o que cada vez mais vai ser menos usado. Tá. Ao direito da tecnologia. Amém, né? Não é só no Brasil em si, né? Então, assim, ele existe em grande quantidade como resíduo, mas a tendência, assim, ao longo dos anos, é que cada vez menos tem resíduo de papel. Ok, pode continuar? Ah, e chiclete. Eu tenho uma dúvida onde que eu jogo o chiclete, gente? Porque falam que se jogar na rua, não pode. Já falaram pra mim que se jogar no asfalto, vira asfalto. É mentira isso, não é? Eu já ouvi dizer que o sol faz o chiclete virar asfalto. Ah, e joga no asfalto. Aí vai lá, o passarinho come, morre o passarinho. É. Não pode. O chiclete, o principal vilão, são pra animais, né? Isso. Animais, pássaros, é o principal... Então, joga o chiclete no lixo? No lixo comum. Lixo comum. De maneira prática, no lixo comum. Tá, embruna, no papelzinho, joga. Nada de pôr debaixo da mesa. É, por favor, colar na mesa do amiguinho também não, viu? Porque ele vai ficar cinco anos lá pra se decompor e vai virar uma nojeira. Ok? Pode passar? Metal. Metal. Hum! Então, metal, quando a gente fala de resíduo de metal, normalmente vem a latinha na mente, né? Na cabeça, é. Essa a gente pode ficar tranquilo. Você pode pôr no lixo comum que alguém vai aproveitar ela. Rapidinho ela some. É, é o... Mas aí a gente tem outros metais que a gente passa despercebido. Por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, o celular, a bateria do celular, o carregador do celular. Tem que devolver nas lojas onde a gente compra esse tipo de coisa? É, é. Segundo a nova política de resíduos sólidos, o certo era você levar, né? Quem te vendeu, que ele teria por obrigação legal fazer essa degeneração reversa, né? Então, assim, tem muito material essencial, fundamental pra reciclagem, principalmente pilhas, no caso, né? E bastante tóxico, né? Perfeito. Não jogue, então, as pilhas no lixo. Vai lá no lugar certinho. Próximo, o vidro, que a gente estava conversando, né? Aí me assusta, quando eu vejo um negócio desse, quatro mil anos, né? Isso que a gente está passando é se você jogar ele e deixar ele na natureza, ele vai ficar quatro mil anos. O vidro, ele é uma das coisas que as empresas estão reutilizando? Então, o grande problema da reutilizar o vidro é o custo de lavagem disso. Envolve água, envolve insumos. Isso pra indústria custa muito caro. Mas se a gente parar, é o que a gente comentou na parte inicial, como ele demora muito pra se degradar, é um dos que mais se acumulam. Porém, ele é inerte em si. Por mais que ele se acumule, ele não libera muita coisa no ambiente em si. Então, o vidro, assim, é o que eu mais sou apaixonado pelo vidro, porque a sílica é da areia, a areia você tem como você quiser. Você pode usar infinitas vezes o vidro tranquilamente. E se a gente tiver que optar é o vidro. Até pica a dica, refrigerantes envasados em vidro são quimicamente mais saborosos. Isso é comprovado. Verdade. A famosa KS. Exatamente. Não é? Não é uma gostosa? Não é uma gostosa. Vamos lá, próxima. Óleo e materiais de construção civil, que é o nosso último. É um tempo indeterminado, é isso? É bom a gente separar óleos de petróleo e óleos de biomassa. É o óleo de cozinha, o óleo de vegetais. Os óleos de vegetais normalmente são mais fáceis de ser biodigradável. Tá, se levar no lugar certo também. Se levar no lugar certo, né? Perfeito. Hoje já se tem vários pontos de coleta, alguns mercados já praticam isso, inclusive dá algum benefício de alguma troca, né? Então, assim, a dica bem prática. Usa aquela embalagem do almacente, usa aquela embalagem, às vezes tem algumas garrafas de leite que é em plástico, você pode utilizar ela, vai, estoca isso. E leva nesse lugar. Põe num recipiente legal, põe no seu carro, não vai vazar, não vai cheirar, né? Assim que você sair ou for no mercado, você vai ter que repor, já entrega. Isso eu faço. Se eu faço bonitinho, encheu, põe no carro, pra você não esquecer. E no caso dos óleos minerais de petróleo, este realmente é deixar no posto, é deixar na oficina que lá tem a destinação adequada. Agora, material de construção? Isso, material de construção. Existem diversos materiais de construção, né? Então, tem desde cabos, conduítos que são de plásticos, né? A gente tem, mas o material grosseiro em si, eles são inértices, relativamente inértices. Então, você vai ter aí, vai passar anos e ele vai estar inerte no ambiente, né? Certo. Inclusive, Rio Preto é modelo de coleta. Existem os pontos de coleta, de construção civil, existe a usina de reciclagem de material. O que não pode é pegar o resto lá da caçambona e jogar no rio. Exatamente. Esse é o problema de disposição inadequada. Então, assim, quando você caminha para a periferia principalmente, é comum você ver jogar o resíduo civil. Não, pode. Na hora que você contratar a caçamba, tem que ver certinho onde vai ser a destinação disso. E é perfeitamente utilizado. Querido, vou pedir para você sentar mais um pouquinho para ficar aqui com a gente, que eu vou ali agora tentar fazer origami. Ai, ai, agora é a hora do mico. Do mico com a Renata, que eu já falei para a Renata que eu vou dar dezão para ela se ela conseguir me ensinar. Eu achei a coisa mais linda do mundo esses papéis, Renata, para começar. Olha só isso, Lúcio, que coisa linda, né? Muito legal. Isso é um papel comum, não é um papel de origami? É um papel de origami. De origami. Então, esses são próximos. Vamos começar, vamos começar que eu estou ansiosa. Qual que eu posso fazer? Eu acho que esse daqui são os mais fáceis. É, me dá um mais fácil. Esse aqui, me dá um fácil. O vermelho. A gente vai fazer esse aqui, que é o tisuru. O tisuru. Que bonitinho, gente. Presta atenção aí você de casa, hein? A faca colorida para cima. Ai, meu Deus, calma. A gente vai dobrar aqui, ponta com ponta. Ponta com ponta. Isso. Nunca fiz isso na vida, sabia? Olha, já fiz errado, eu acho. Tem que ser muito certinho? Tem, né? Quanto mais certinho, melhor. Tá, então bem certinho. Aqui assim. Isso. Aí, você dá aula disso, Renata? Não, não. Nossa, podia ser professora. Ah, pronto. Aí desdobra. E agora você faz a mesma coisa. Aqui. Assim. Outro vínculo, isso. Sabe que eu tô lembrando daqueles negocinhos de escola? Que a gente põe uma pergunta, você lembra? Ah, lembro. Que fazia abrindo assim? É, bacana. Minha filha adora. Pronto. Isso, agora você abre. Isso foi pra marcar. Isso, só pra marcar. Agora face branca pra cima. A gente vai dobrar agora assim. Aí, gente. Você conhece aquela lenda japonesa, que se você fizer mil tisurus, você realiza um pedido? Você já fez? Não, eu não fiz. Do outro lado agora? É. Quem fez pra mim foi o meu marido. O quê? Ele já fez mil? Já. Você tá brincando. Fez. Fez mil e deu pra mim de presente. Os mil? Os mil. E quem realizou o pedido? Você ou ele? Eu acho que nós dois. Ah! Ai, eu adoro isso. Você pode falar qual foi o pedido? Não, né? Não? Pra gente ficar junto. A gente tá até hoje. Ah, que lindo. Vamos ficar. E agora? Agora vem a parte difícil. Aí agora, como a gente já vincou tudo, fica fácil. Você vai pegar e vai usar o próprio vinco que a gente fez. Certo. E vai fazer isso aqui. Isso. E agora? Você junta aqui. Sim. Virou um quadradinho de novo. Aí você marca bem. Aí agora com essa parte aqui que tem... Já tá começando a complicar, gente. Isso. Com essa parte aqui pra baixo, a gente vai pegar essa ponta aqui e levar até o meio. Aqui, assim, ó. Ai, não entendi. Assim? Isso. Não, essa? Ah, essa. Até essa marca aqui. Até esse vinco, não. Toda a face aqui. Ah, toda a face. Isso. Todo lado dele. Gente, tem... O outro lado também. Isso. É uma terapia, né? Não é? É. Olha. Não posso falar que... Bom, eu ia falar uma besteira. Eu tô ficando feita. Do outro lado, a mesma coisa. Isso. Do outro lado, a mesma coisa. Não vai dar tempo, produção, de acabar? Falta muito ainda? Não. Não? Então vai. Vamos correr. Olha, o meu tá errado aqui. Já tem um negócio branco. Pode pôr? Pode. Aí agora você abre os quatro lados aqui que você fez. Também foi só pra vincar. Só os quatro aqui. Deixa eu colocar assim. E aí aqui, ó. Como você vincou aqui, você vai jogar essa... Esse... Toda essa lateral aqui pra dentro. Usando aquele vinco que a gente fez aqui. Então, quer ir pra... Pro break, produção? Que eu não vou conseguir mesmo. Aí vocês vão pro break e na volta eu mostro. O tissuro pronto, daí eu... É aqui, ó. Usando esse vinco aqui. Vou ficar fazendo aqui. Pode ir. Isso. Pra onde? Joga aqui, ó. Essa parte aqui pra cima. Gente, eu tô aqui o intervalo inteiro. Tô até suando. Juro pra vocês que eu tô... Ai, eu falei que o dela vai ser um tissuruma e o meu vai ser um urubu. Aí, do mesmo lado... É difícil! Isso. Ai, a perninha. Não. Esse é o rabinho. É o rabinho. Isso. Ai, meu Deus do céu. Depois, o passo a passo, a gente vai mostrar onde eu fiz o certo, tá? E aí, aqui, a gente faz a cabecinha dele. Você dobra aqui. Abre aqui um pouquinho, ó. Faz esse vinco que tá aqui, você joga pra baixo e dobra ao contrário pra fazer a cabecinha dele. Cabecinha. Agora você segura as asinhas, o outro lado também. Ah. Pode segurar. As duas assim. Dá uma abridinha de leve, devagar. Ah! Ah, não, gente. É um tissuruzão, né, o meu? Ai, eu adorei. Mas eu não vou fazer mil de jeito nenhum. Nem dez eu vou conseguir. Olha que gracinha. Muito bonitinho. Renata, obrigada, viu? Imagina. Obrigada por ter tentado me ensinar. Você é uma ótima professora. Fica aqui comigo que a gente vai ver o Jean Dornelas agora, tá bom? E quem sabe a gente, eu aprendo a fazer mais uma coisinha aqui. Lúcio. Você viu, né? Que vergonha. Que vergonha. Ai, ai, ai. Vamos chamar agora meu amigo Jean Dornelas, que tá ao vivo na Praça do Povo. É nossa, tá bom? Você fica com ele agora, defendendo os direitos do consumidor. Toda terça-feira no SBT e você. Jean, é contigo, meu amigo. Boa tarde, minha amiga Mira. Boa tarde pra você que acompanha a Mira Filizola. Tenho aprendido muito com essa moça, viu? Hoje estamos aqui a uma hora da tarde. Esse calor maravilhoso de Rio Preto. E o calor maravilhoso do pessoal que nos acompanha aqui na praça. Quero lembrar você que tem o seu caso de direito do consumidor, direito do trabalho, em caminho pra nós. Eu pedi pro pessoal passar embaixo da telinha, mas eu vou passar o WhatsApp da nossa entidade, a Soprocon. É o 991-12-0909. 991-12-0909. Pode mandar por WhatsApp seu caso, que nós vamos te ajudar. O atendimento é gratuito, essa parceria maravilhosa com o SBT Interior. Bom, você aposentado que está nos assistindo, ou você que tem a mãe ou pai aposentado, chama pra sentar aí no sofá, que daqui a pouco eu tenho uma dica importantíssima pra você aposentado. É, tem uma fraude acontecendo por aí, e nós vamos tratar dela daqui a pouco. Então, grita o pessoal aí que é aposentado, daqui a pouquinho eu vou voltar no assunto, viu? E aqui na nossa praça, a gente tem sempre que saudar a nossa audiência, que cresce todos os dias. Isso nos enche de orgulho. Eu quero mandar um abraço pra Mirassol, cumprimentando o meu amigo Tilulu. Um grande abraço pro Tilulu, que era ali do solo sagrado, da região norte. Agora ele tá lá em Mirassol. Grande abraço pra toda Mirassol, na pessoa do meu amigo Tilulu. Quero mandar um abraço pra Tirendaba, pra minha amiga Thaís Rizato, que trabalhou aí no SBT. Grande abraço pra você, Thaís. E quero um abraço também especial pro Parque Industrial. É, a minha amiga Dona Maria, que mora lá na rua Visconde de Ouro Preto. Que senhora bacana. Me dê um abraço gostoso lá no Mercado Trídico. Muito obrigado pelo carinho, viu? E o último abraço, deixei por último, porque esse aqui, como diz um amigo meu, é mais que especial. É pra minha amiga Rosângela, lá da rua 54 do solo sagrado. Minha amiga lá da turma do Teni. Essa mulher é uma guerreira, é um exemplo de superação. E ela tem um Fusca pra vender, que é pra ajudar ela no tratamento dela. Eu vou postar depois no Facebook. É um Fusca 76, lindão, tá? Que ela ganhou na rifa. E essa rifa é pra ajudar a minha amiga Rosângela. Então, Rosângela, o João, um abraço pra todo mundo aí. Eu vou postar depois, Diana, da produção, minha filha. Posta depois a foto do Fusca 76, lindão. Tá pedindo dois contos e seiscentos. Vamos negociar esse Fusca aí. É lindo. Vamos comprar pra ajudar. Estou com vocês. Vocês sabem que eu tenho um trabalho no Grupo do Câncer. E contem comigo. Vou falar nisso. Um grande abraço pra todo mundo do Grupo do Câncer. Meu amigo Marcelo. Grande abraço pra você aí, tá bom? Bem, hoje, depois desses abraços, eu quero voltar aqui pra dar satisfação de um caso importantíssimo que começamos a tratar semana passada. E vocês sabem que nós não paramos. Nós buscamos a justiça e tomamos as providências. Então, eu trouxe aqui hoje pra sentar no Banco da Praça, meu amigo Ézio. Por favor, Ézio, como é que você tá, meu querido? Bem, graças a Deus. O Ézio, senta aí, Ézio, o Ézio atende lá na Soprocon, é o nosso diretor jurídico da Soprocon. O Ézio, inclusive, foi diretor do Procon de Rio Preto. E hoje ele nos dá o privilégio de o ter lá à frente da área jurídica da Soprocon. Pra lembrar o pessoal, Ézio, pra te encontrar na Soprocon, que horário que é? Olha, a Soprocon tá funcionando só no período da tarde agora, das 13h30 até as 17h. E você tá lá? O atendimento é gratuito? Eu tô lá todos esses dias. Quem não conseguir ir, manda uma mensagem, avisa que vai que eu fico esperando lá. Perfeito. Então é ali no Eldorado, pertinho ali na Avenida Monte Aparazívio, na Avenida Santa Fé, esquina Canova Granada, tá bom? Ézio, mas conta pra nós, aquele caso da serralheria, o que que você fez? Mostra pra câmera aí, conta pra gente as providências. Pra recapitular o pessoal, três vítimas já identificadas daquela serralheria na Avenida Domingos Falavina. Ela pega o dinheiro pra fazer o portão, não entrega o portão e não devolve o dinheiro. Conta pra nós, Ézio, que providências a Soprocon já tomou. Pois é, depois do programa aqui, duas pessoas a mais, além daquela pessoa, mandaram mensagem pra mim com caso idêntico. Pagaram, não receberam. E o que que se caracteriza aí, Ézio? Isso é crime, né? Isso é crime. O que que nós fizemos? A gente fez um ofício aqui pro órgão municipal aqui, pedindo a ajuda deles pra poder tá oficiando tanto o Ministério Público, quanto a Delegacia de Polícia e também a Prefeitura. Isso aqui já está protocolado lá. Já tá protocolado. A ideia aqui vai além. Não é só ajudar essas pessoas a ter dinheiro de volta. É que não tenha novas vítimas. Então nós tomamos providências pra que o Procon de Rio Preto vá junto às autoridades, né? Dá uma explicada pro pessoal, Ézio. Inicialmente a gente pede pra que ele cadastre num sistema que eles têm de maus fornecedores. Ah, então que é o SINDEC. Que é o SINDEC. Essa é a primeira providência. A gente tá pedindo pro oficial Ministério Público pra poder tá atuando aí. A Delegacia de Polícia, por questão do crime, inclusive a Prefeitura, pra tá tentando fechar esse estabelecimento. Parabéns. Isso é muito importante. E vamos ficar de pé agora pra dar aquele recado pro pessoal aposentado? Então vocês viram aqui em relação a esta empresa. E vamos dar a sequência depois, né? Vamos dar a sequência. Vamos voltar nas nossas amigas aí que foram prejudicadas. E vai ser assim daqui pra frente, tá? Não resolveu, é polícia, é Ministério Público. Aqui nós não vamos dar moleza. Aqui em Rio Preto ninguém vai brincar com o consumidor, não. Ézio, vamos lá. Você aposentado, olha o que tá acontecendo. Atenção. Pegue seu extrato e confira todos os descontos do seu lerite. Pois nós identificamos uma fraude. Conta aí, Ézio. É, essa semana uma aposentada procurou lá. Ela percebeu no lerite dela que tava descontando um valor. Qual era o valor, né? R$19,90. Desde fevereiro. Ela buscou ajuda na Previdência Social, não conseguiu. Ela buscou no banco, não teve uma ajuda. Foi até a delegacia de polícia que não conseguiu ajuda. Aí ela procurou a gente. A gente conseguiu identificar qual que era a associação. Vamos mostrar, vamos mostrar. Essa daqui, gente, ó. Anaps. Eu não estou dizendo que a associação seja ilegal ou seja criminosa. Não é isso. Eu estou dizendo que eles usam da boa-fé, da simplicidade dos nossos idosos, pessoas da melhor idade. Acho que o Douglas está conseguindo mostrar. Conseguiu, né, Douglas? Eles usam da boa-fé, da simplicidade e começam a fazer esse desconto e a pessoa não percebe. E R$20,00, gente, por mês é um dinheirinho que, olha, dá pra comprar uma mistura de domingo, né? Com certeza. Parece que muitas pessoas estão sofrendo isso, tá? Bom, podem ir a Soprocon. Nós temos uma estrutura e gratuitamente nós vamos identificar se a cobrança é devida ou não. Porque isso é uma taxa pra se associar. Agora, vai se associar, mas o que você vai receber em troca? E o mais importante, né, Edio? Será que o idoso sabia o que estava fazendo? Será que foi devidamente cientificado do que estava fazendo? É igual aqueles descontos absurdos. Mas a nossa direção é de SBT, nos deu a liberdade e vamos começar a tratar muito de previdência aqui. Vamos começar a trazer casos, né, que você pode buscar na justiça, administrativamente. Então agora fica essa dica, você aposentado, olhe seus descontos com muita atenção. Se você está com dificuldade de olhar, peça pra um filho, pra um irmão, alguém com mais habilidade. E acima de tudo, a Soprocon está lá todo dia à tarde, dá uma e meia às cinco horas da tarde. O atendimento é gratuito e nós checamos toda a situação pra você, tá? Pode ficar tranquilo, né, Edio? Perfeitamente. Bom, então gente, fica essa dica importante, é a, como é que é o nome da associação lá, essa daqui? ANAPS, ANAPS, tá? Então já descobrimos o caso, o caso foi a dona Angelina Belei, né, ela foi uma vítima, nós já estamos tomando as providências aí, tá bom? Não estou aqui dizendo que a associação seja ilegal ou que ela haja de má fé, só estou dizendo que está faltando talvez a boa fé. Porque temos que entender que os nossos idosos são pessoas que merecem, precisam de uma atenção diferenciada. Nunca deixe seu avô, seu pai com a idade mais avançada ir sozinho no banco fazer um empréstimo. Nunca deixe, sempre acompanhe, tá bom? Se nós que temos uma, estamos um pouco mais ligados nas coisas, por diversas vezes somos passados pra trás, imagina o pessoal mais humilde. E o nosso papel aqui é defender você cidadão, você consumidor, contribuinte, você a pessoa mais humilde. Nossa associação está lá há cinco anos, atendimento gratuito, é mantida com doações pra poder, juntamente com o SBT, prestar esse serviço de utilidade pública. Minha amiga Mira, muito obrigado, tá? Obrigado por esse espaço, que Deus abençoe vocês. E ora, terça-feira que vem estamos aí e mande seu caso, peça a nossa ajuda que com muito carinho nós vamos ajudar vocês. Um grande abraço pra todos, uma boa semana. Um grande abraço pra todos, uma boa semana. Eu que agradeço, viu, Jean? Muito obrigada, é muito gostoso saber que tem pessoas como você, assim, defendendo quem precisa, né? Quem precisa e quem não tem condições de ir atrás. Muito bem, parabéns e até terça-feira que vem. E eu aqui, enquanto Jean estava falando lá, a gente aprontou aqui, né, Renata? Ó, fiz uma braboleta! Olha que graça! Eu não, né, gente? A Renata mais Renata do que eu, né? Olha que gracinha! E tem essa piquitica aqui, ó! Olha o tamanho da borboletinha, gente! E ela falou que fez com a mão, né? Não foi com pinça. Muito bem. Renata, parabéns, viu? O negócio não é fácil, não, viu? Não sei se eu que não levo jeito nenhum ou é difícil mesmo. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada por ter vindo aí. Parabéns pela sua arte. Obrigada. Sensacional. Obrigada. Lúcio, queria te agradecer também. Muito obrigada por ter vindo no SBT e você de hoje. Eu descobri que eu não sei fazer origami de jeito nenhum, mas reciclar, eu sei, e tô fazendo e vou fazer mais, viu? Obrigada por você ter vindo, tá? Obrigada. E, gente, vamos ver o que vai ter no SBT e você de amanhã? Ah, e é lógico que já tem um programa show de bola esperando por você. Amanhã nós vamos falar dos nove tipos de inteligências. É, você sabia que existem nove tipos? Você sabe qual é o seu tipo de inteligência? Todos nós temos, cada um tem o seu. Então, a gente vai descobrir junto, tá? Vamos fazer uma brincadeira bem legal também de Torre de Copos. Pois é, gente, a Torre de Copos. Famosa Torre de Copos. A gente vai te mostrar o recorde e vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui no estúdio também, tá bom? Então, eu espero por você nessa quarta-feira, ao meio de 15, aqui no SBT Interior, com muita coisa bacana. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, arroba Mirafelizola. Lá você vai ver os bastidores do programa, você vai ver os looks e tudo mais, tá bom? Espero por você. Um beijo e até amanhã. Fica com Deus. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.